Olha como elas vêm entrando! Meu Deus! Mas esse barulhinho é dela? Claro! É? É? Esse barulho aqui? É aqui? O bebê vai muito perto aqui! Pessoas reinas! Não vai perto, elas vêm Elas são mansinhas É a fortuna lá Nossa E o barulhinho que elas fazem Olha o barulhinho demais Olha o barulhinho Olha o barulhinho Parece uma metralhadora Espera, olha os pequenininhos Olha só Olha os bem Bebezinho, olha só Olha os bem pequenininhos E olha a tropona Que vem vindo ainda Olha o barulhinho Olha o barulhinho Nenê, você pode pegar Nenê, não vai Não, menê Não, se tem linha Você tem que pegar ainda Mas essa grande pode passar Nenê Vira pra cá, nenê Que tropa Depois manda o atos pra ti Não, mas não tem atos Pelo face Não espanta Olha os bebezinhos Atrás de ti, Iago E olha lá quantos ainda vem vindo Não corre, nenê Não corre E todas amansadinhas assim Não corre no meio deles, Iago Não corre no meio deles, Iago Olha só, pai Eles tem um caloma Aqui sim, mas Esse é o mato Esse é o mato Esse é o mato Esse é o mato Esse é Nossa Esse é que nem um porco Olha só Parece que o Júlio é sentado Olha que bonita Luiz Mas isso aqui Isso é uma lagoa? Sim, isso é uma lagoa Mas ela é lagoa E essas coisinhas Que tem plantado Isso é Isso é natural Aí foram Se criando ali Aumentando Aumentando Isso foi Anonsado Foi Foi Tidando Mas foi o meu pai Que fez isso Olha Mãe Se ligou É Isso foi Aumentando